É a energia da juventude que promove a mudança. Os jovens simbolizam inconformismo, atitude e a força que movimenta a sociedade para frente e em direção ao seu destino. Em Cuiabá vai ser assim. A juventude cuiabana vai ter voz e vez e vai governar a cidade junto com a gente. Com a Secretaria e o Conselho Municipal da Juventude, vamos ter um canal permanente de diálogo e de realização de iniciativas práticas voltadas para os jovens. Vamos criar quatro estações da juventude, uma em cada região da cidade, espaço de convivência e integração entre os jovens nas áreas de cultura, esporte, lazer, saúde e qualificação para o trabalho. Eu vejo nos olhos dele que quer mudar Cuiabá. Aqui no Espaço Cultural Silva Freire, nós vamos criar uma bela estação da juventude. Nós vamos organizar essas quadras de esporte. Aqui tem um teatro de arena ao ar livre, salas para cursos de qualificação profissional, para o trabalho coletivo de orientação vocacional, para oficinas de arte, de cultura, de música, internet sem fio em toda essa área. Um dado interessante é que aqui do lado nós vamos ter uma das estações do VLT. O VLT começa aqui no Trevo da Fernando Correia. Esse espaço vai ser um centro de vida e de felicidade para a juventude. Eu quero o Lúdio Prefeito pela educação e segurança. Eu quero o Lúdio Prefeito para renovar essa esperança. Aonde você vai, você ouve Lúdio, Lúdio. Onde mesmo eu trabalho, é Lúdio. Em casa, Lúdio. Vote limpo, vote Lúdio. Iremos assegurar o direito ao passe livre para os estudantes, inclusive no VLT. Vamos manter e ampliar o Cuiabá Veste, preparando os nossos jovens para o ingresso nas universidades. Vamos mobilizar a sociedade civil e várias secretarias do município para planejar e colocar em prática um programa de prevenção e combate às drogas na nossa cidade. O Lúdio reúne as capacidades de organizar um planejamento voltado para a juventude que atenda todos esses aspectos que envolvem a participação dela. É uma política de esporte, de lazer e cultura que vai preencher o espaço desse jovem e vai fazer com que esse jovem se afaste do mundo das drogas. Vote Lúdio. Tudo que os nossos jovens precisam é de respeito e oportunidade. Nós vamos respeitar a juventude e garantir que todos tenham oportunidades para crescer, se realizar, orgulhar suas famílias e a nossa cidade. Competência. Integridade. Forte. Humildade. Trabalhador. O candidato da Dilma. Do Lula. Do Silval. Do povo. Pelo povo. Vote Lúdio. A vitória é nossa, hein? Vamos botar no Cabo Mir de Guanosa. O senhor vai vencer e nós estamos com o senhor, viu? Lúdio Cabal. Esse complexo aqui que envolve o Museu do Rio, o Aquário Municipal, esse trecho da Beira Rio, aqui do Aquário, até Miguel Sutil, o vínculo com o mercado do Porto e trazer para cá atividades culturais, atividades artísticas, oficinas de cultura, oficinas de artes, de pintura. Obrigado! Trazer as famílias com as crianças e com as bicicletas. Fazer isso aqui na Beira Rio e fazer isso em outros locais da cidade. Fazer a nossa cidade uma cidade viva, com espaços de convivência revitalizados, com criatividade e simplicidade. Quando eu vi o Lúdio falando, eu falei, nossa, as propostas são ótimas. Aí eu falei assim, porque o primeiro voto vai para o Lúdio. Eu quero o Lúdio Prefeito, para a nossa saúde melhorar. Eu quero o Lúdio Prefeito, Lúdio é mais por Cuiabá. A nossa cidade só existe porque existe o Rio Cuiabá. Foi por aqui que o território onde hoje a cidade foi ocupado. Foi por aqui que a cidade nasceu. E hoje a nossa cidade vive de costas para o rio. E mais do que viver de costas para o rio, a nossa cidade hoje agride o rio todos os dias. Uma das tarefas nossas de preparação da cidade para a Copa é a recuperação do patrimônio que a cidade tem, no plano arquitetônico, no plano cultural, no plano artístico e no plano natural. E o rio Cuiabá é o maior patrimônio natural da cidade. Nós temos uma grande tarefa para a próxima administração da cidade, que é o desafio do saneamento. Nós vamos ter que trabalhar muito para fazer a nossa cidade voltar a ter orgulho do rio que deu origem a ela. É importante eleger o Lúdio Cabral e assim aumentar a sintonia entre a cidade de Cuiabá e o governo federal. Ampliando o acesso aos serviços de saúde e assegurando atendimento de qualidade a toda a população. Eu não tenho dúvida, não faltarão recursos para que você seja, Lúdio, o melhor prefeito que esta cidade já teve. Com o Lúdio, vamos fazer de Cuiabá uma cidade ainda melhor para se viver. Por isso, em sete de outubro, vote Lúdio, vote 13. Vote limpo, vote Lúdio. Uma coisa interessante é quando você ouve alguém que usa a palavra como um ruído. O Lúdio não. O Lúdio usa a palavra como um sentimento. O que o Lúdio faz é exatamente transmitir a certeza de que sendo o prefeito de Cuiabá, ele vai transformar o seu discurso em ação positiva para o povo de Cuiabá. Deu na gazeta, Lúdio empata com Mauro, Lúdio continua crescendo, desta vez foram mais seis pontos. Ninguém segura o Lúdio e na Folha do Estado, Lúdio assume a liderança. Mauro cai, Lúdio já passou. Vote limpo, vote Lúdio. É só você querer que a gente chega lá. Eu quero Lúdio, o prefeito é votar no 13 e confirmar. É só você querer que a gente chega lá. Eu quero Lúdio, o prefeito é votar no 13 e confirmar. Eu sou mãe. Isso aí dói para a gente ver o que eles estão falando sobre a questão de aborto. Isso é coisa feia. O Lúdio não merece isso, não. O Lúdio merece consideração e respeito, que é uma pessoa séria. Todas as árvores que produzem fruto, ela é apetrejada. E o Lúdio Cabral está produzindo com as propostas dele. O povo vai dar resposta, porque o povo está falando isso do senhor. Vai dar resposta na U, não. Eu sou homem de luta, de caralho e de honra. Vote limpo, vote Lúdio.